Aí, você que vai ouvir essa música nova agora, clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer, se inscreve no canal, ative as notificações do celular, Murilo Azevedo, fonte do funk Eu vou empurrar tudo, só vim aqui do bala eu te foda aqui no cantinho, vem com o D em pé e fala que tá gostosinho, o bagulho eu pego Papapapá, papapapá, meu bumbum na minha piroca é só rachada de AK, papapapá, só bala de AK, porque o Liu tá violento e se pega é radada Papapapá, papapapá, meu bumbum na minha piroca é só rachada de AK, papapapá, só bala de AK, porque o Liu tá violento e se pega é radada O bagulho é um crime, o bagulho é orgia, pergunta pros bandidos se eles querem outra vida A novinha me falou que hoje quer foder no escuro, ninguém tá vendo, eu vou empurrar tudo A novinha aqui do bala eu te foda aqui no cantinho, vem com o D em pé e fala que tá gostosinho, o bagulho eu pego Papapapapá, papapapá, meu bumbum na minha piroca é só rachada de AK, papapapá, 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 só bala de AK, porque o Liu tá violento e se pega é radada Papapapá, 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 meu bumbum na minha piroca é só rachada de AK, papapapá, só bala de AK, porque o Liu tá violento e se pega é radada É o B, é o B, é o B, por Ilá Zevedo, derrote o São Paulo, não tem jeito Tchau, tchau.